Querida Presidente, Amigo António José Seguro, caro Secretário-Geral, Presidente Honorário Almeida Santos, Presidente das Mestras Serristas, Isabel Coutinho, caros colegas, candidatos, camaradas, não vamos deixar que uns poucos façam mais pequeno um país grande. Somos heróis do mar, um nobre povo, agora muitos desempregado, mas valentes, com 900 anos de história, muitos deles de obscurantismo, aguentámos agora dois anos deste governo que mais parecem 20. Mas levantemo-nos de Faro a Bragança, de Ponta Delgado a Lisboa, levantemo-nos com a nossa agricultura, com as nossas pescas, reabilitemos o nosso património histórico e urbano. apostemos na escola outra vez e no conhecimento, na cultura do povo que somos, e os auridos financeiramente, mas com o valor da nossa gente, centremos-nos nas pessoas e vamos levar Portugal à vitória pela dignidade, pelo emprego, pela revitalização da economia de proximidade. Também no Algarve, verdadeira montra do turismo português, pelo futuro, todos juntos, outra vez, apostando na irreverência criativa dos jovens, na experiência dos mais idosos, temos de ser a esperança. António José Seguro, mais dois anos não, acreditemos nas pessoas, nos nossos valores e o diário da solidariedade e igualdade nas oportunidades, levantemo-nos no esplendor de Portugal, já em setembro, que há de guiar-nos à vitória. Não há lugar a mais desculpas que, pela falta de dinheiro, não se aposte nos portugueses. Acreditemos na nossa terra, em cada uma delas. Apostemos na esperança da nossa dedicação e vamos lutar por Faro, lutar pelos farenses, por todo o Portugal. Por todos vamos ganhar, porque nós gostamos de Faro, porque nós gostamos de Coimbra, porque nós gostamos de Castelo Branco, do Porto e pelos nossos contorrâneos, nas ruas, nas urnas, vamos marchar, marchar, porque nós não desistimos de Portugal, porque nós gostamos de Portugal, viva Portugal, viva OPS, viva Portugal, Portugal, viva OPS. Obrigado.